Vamos embora, Serena. Hoje eu tive um dia muito atribulado. Por que não se levanta, Serena, que está procurando? Acho que é isso aqui. Eu não sei como veio parar no meu pé. Eu não sei como veio parar no meu pé. Tirou os sapatos, Serena? Eles apertam demais. Ponha os sapatos e vamos embora. Veja. A selvagem tirou os sapatos. Estão todos olhando. Coitada. A pobrezinha não tem o hábito de viver em sociedade. Vamos embora. Ridícula. Não fale assim, Gerena. A Serena é tão boa pessoa. Eu vou atrás dela. O Hélio, não vai lá. O Rafael está com ela. Onde vai, mamãe? Rafael. Rafael. Rafael, eu ia colocar os sapatos, mas eles andaram sozinhos embaixo da mesa. Serena, quando vai aprender a viver em sociedade? Quando? Não briga com ela. Eu faço tudo para você aprender o mínimo. O mínimo. Mas parece ser incapaz. Não gosto quando fala assim comigo. Mas você não se esforça, Serena. Por que não gosta de mim do jeito que eu sou? Não. Você não gosta de mim, Rafael. Eu vou embora. Mágoou ela. Mágoou ela. Rafael. A Serena é mais sábia que você. Ela insiste em se comportar como um bicho do mato. Por que não deixa o seu coração falar? Só o coração. Ai, a culpa é minha. Eu não ensinei a Serena tudo o que devia. Mas eram tantas preocupações com o restaurante. O importante é que todos adoraram a comida. Agora, ó. Estão enfiando o nariz na sobremesa. É, mas eu devo reconhecer que você é um cozinheiro... Maravilhoso. Quando falta um ingrediente, logo encontra outro. É, mas pra trabalhar no restaurante tem que ser assim. Substitui, não é? Eu estou confiante. Ai, daqui a pouco eu poderei ir no cabeleireiro outra vez. Antes terá que pagar as dívidas. Não me lembro de dívidas. Juntos, conseguiremos fazer desse restaurante um sucesso. Ai... Acho que sua boca está pedindo medo. Ai, não seja atrevida. Mas eu acho que você vai gostar. Se eu for muito atrevida. Ai, amor, brinda que volte. Ai, amor, beijos de adeus. Quando se for... Ai, que calor! Eu tenho medo do geridito ao fogo. Meu sangue está fervendo. Ai, eu estou sem Amém! vamo comer a sobremesa, vamo? vamo lá, vamo, vamo, vamo!